Opa! Olha eu aqui de novo, mais um vídeo aqui pro canal. Tiffari atualizou recentemente, mano, e depois dessa atualização, tipo, no começo mesmo, assim, minha sense não tava uma das melhores, né, digamos assim. Mas, né, mano, eu fiquei jogando aí, tipo, a tarde, de noite, pra me treinar um sense da hora, pra me fazer um vídeo pra vocês. E eu acho que eu encontrei uma sense muito boa, que vai funcionar com geral aí, que colocar. Então, mano, a sense tá muito legal, espero que vocês gostem. Eu soube essa coisa em troca, mano, que vocês se inscrevam no canal mesmo, serão, tipo, eu quero bater muito sem mil inscritos. Então, se você não me conhece, sei lá, mano, só se inscreve aí e deixa o like também. Então, é isso, mano, vamos lá pro vídeo. Há um tempão atrás, tipo, lá em 2010, quando o jogo foi lançado, né, tipo, quando eu comecei a jogar sem Free Fire, eu não ligava muito pra sense, tipo, apesar que eu nem sabia o que era sense, entendeu? Eu só entrava no jogo e jogava, porque eu não entendia disso, mano, aí fui passando o tempo, passando, aí foi que eu comecei a aprender o que era sensibilidade, porque eu nem sabia o que era, mano. Você era, tipo, eu era inocente, assim, eu só entrava no jogo pra jogar, velho, eu só queria jogar, mano. Tá, eu só queria se divertir naquela época. Aí começou o jogo, às vezes eu ficar competitivo, as pessoas começaram a falar de sense, pá. Aí que eu entrei lá nas configurações do jogo e vi o nome sense, mano. Foi dali que começou a minha jornada nesse modo de criar sense e melhorar sense, tá ligado? E também, mano, não sabia nem o que era DPI, então, mano, foi um caminho sem volta. Até hoje eu sou obcecado e, tipo, deixar a sense boa, mano, se a sense tá ruim ou tá diferente do que ela é, mano, eu já comecei a ficar louco da cabeça, mano. É uma brisa minha, enfim. Apesar de eu já ter falado várias vezes aqui no canal que sense não é tudo, eu sei que sense é da hora, pá, sei configurar, mas não é só sense que, tipo, é importante, mano. Tem o jeito que você puxa, tem, sei lá, tem, tipo, toda uma malícia por trás, entendeu? Cês tá ligado, cês que jogam já há um tempo aí, cês mandam, eu sei que cês tá ligado, né? Enfim, tem que ter treinamento, tem que ser jeito também, tem que ser hora certa, pá, é uma parte de detalhes aí que você junta nesses detalhes, você consegue uma sense perfeita, mano. Então, é isso, mano, eu acho que eu já vou mostrar pra vocês aqui, já conversei até demais. Acontece, né, mano, fazer o quê? Enfim, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui é a DPI, tá ligado? Tipo, cês tão vendo aqui meu A10S, entendeu? Esse é o A10S, pra quem não sabe. Eu vou botar uma DPI nele que eu joguei e testei, que eu achei muito da hora, entendeu? Tipo, não é das mais altas do cenário, mas é uma DPI da hora e ok que cê pode usar, entendeu? Então, um dos primeiros métodos que eu acho muito da hora que é a nossa incrível DPI. Pra colocar ela é simples, cês vão vir aqui, mano, aí, tipo, cês tão entrando aqui nas configurações do celular de vocês, cês vão vir na última opção, que é a opção do desenvolvedor. Pode tiver essa opção, mano, é só você procurar no YouTube com uma ativa, bem facinho, mano, entendeu? Você vai procurar aqui por menor largura ou largura mínima, pode tá diferente no celular de vocês. Eu recomendo cês colocarem 660, não é a DPI tão alta, mas é uma DPI muito boa, 660. Quando você der ok, ela vai pular pra 662, mas é normal disso acontecer, se ela não pular também, tanto faz. Enfim, agora vamos lá pra opção, né, que é escala de animação desativada, que cês vão desativar as três opções. Essas três opções que ficam bem acima de DPI, ó, cês vão desativar as três, entendeu? Ou desativa porque, tipo, isso aqui deixa o seu celular mais rápido e tirar um pouquinho do lag. Desativa também e desativa também. Enfim, tudo desativada? Mac, agora é só voltar. Primeiro método concluído com sucesso. Próximo método, método da Sense Alta. Ok, mano, esse método aqui é pra deixar a sua Sense mais alta, entendeu? Você vai clicar e segurar, vem aqui em configurações aqui, que vai aparecer aqui na direita. Clica. Aí vai vir pra essa parte. Nessa parte aqui, cês vão fazer o seguinte. Tá vendo que tem três opções? Aqui, ó, que é grade da tela, sei lá o quê. Então, na primeira, cê vai clicar, vai vir pra essa parte aqui e cê coloca na última opção, entendeu? Clica lá na última opção e já clica e depois, logo em seguida, cê clica em salvar, né, mano? Que é, é, é fácil. E faz isso nas outras opções também. Faz a mesma coisa. Segura na tela, vem aqui nas configurações, vem na segunda opção agora, né? E clica na última, de novo. E clica em salvar. Nessa aqui é um pouquinho diferente. Cê clica, vem cá, configuração. Clica aqui e clica na de baixo. Pronto, mano, é só isso. Essa é a primeira parte finalizada com sucesso. Congratulations. Que isso, inglêsão, meu nobre. Esse método eu já tinha passado antes, mas, enfim. Agora, vamos pro próximo método, que é a parte 2 do método, entendeu? Essa é a parte 2 desse método pra deixar a ascense mais alta. Cê vai vir nas configurações do celular de vocês. Tá vendo que tem a opção visor? Cê vai dar um clique. E nessas duas opções, o que nós vamos usar? Azul da tela e tamanho e estilo da fonte. Tipo isso. Vendo no zoom da tela, cê vai deixar no mínimo. Já tá no mínimo o meu. Então, nem precisa. Aí, depois, cê vai vir aqui, ó. Da fonte, né? Estilo da fonte. E deixa no mínimo também. O meu já tá tudo na mínimo, porque eu já uso assim, já. Entendeu? Então, eu já me acostumei a deixar o tamanho da tela bem pequena. E certeza que a sua ascense vai melhorar demais. E é isso, tropa. Esse método já foi passado. Agora, vamos lá pro método do jogo, né? Que é a ascense do jogo, meus amigos. Então, vou dar um clique aqui pra entrar no Free Fire. E vou mostrar pra vocês agora a ascense do jogo. É uma ascense, né? Muito boa, mano. Essa ascense eu testei. Eu juro pra vocês, mano. Eu testei essa ascense pra fazer pra vocês. Então, mano. Tem que estar funcionando a história de vocês certinho. E não esquece que tem que treinar também, né, mano? Então, é um conjunto, mano. Ter ascense e ter treinamento. Então, né? Você tem que juntar os dois. Que não importa se só tem ascense. Tipo, não vai ter uma ascense que você vai colocar e só vai dar capa. Porque, tipo, você tem que treinar antes. Não existe uma ascense assim, entendeu? Até existe na cagada, assim. Que você colocou a ascense lá. Começa a dar capa na cagada. Aí é outra coisa, tá ligado? Mas, enfim. Rude personalizado. Tamanho do botão de atirar, mano. É 55 eu uso. Mas eu recomendo você colocar os 55. Ou 60. Ou 65. Acima disso, eu acho muito exagerado. Não sei. Mas, né? Eu deixo assim o meu. 55. Caso você queira. Agora aqui na ascense. A ascense é o seguinte. Geral, eu tô usando 98. Ponto vermelho tá no 90. E o restante tá tudo no 100. Como vocês estão vendo aí, né? Vocês estão enxergando aí, é claro. Mano, essa ascense tá gostosinha, velho. Tipo, não é uma ascense que... Nossa, que eu demorei anos. Mas, foi uma ascense que me deu resultados. Então, eu fiz aqui pra vocês. Ponto vermelho, 90. Geral, 98. 90 e... Tô errando aqui. 98. Então, essa é a minha ascense no jogo, entendeu? Espero que vocês gostem. Essa ascense não foi fácil achar uma ascense de um dia pro outro, não. Eu tive que jogar um pouco aí no treinamento pra achar uma ascense daora. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Vem no treinamento e vai treinar. É isso, rapazadinha. Vocês vão vir aqui e escolher a arma que vocês gostam, né? Vou pegar minhas armas de lei, que é desert, ump e M10. E vai vir aqui e vai treinar, mano. Tipo, não... Tipo, eu acho isso difícil, tá ligado? É fácil. É só você treinar a tropinha. Se você treinar, você vai... Pegar a prática da ascense. Você vai pegar tudo. Você vai pegar jeito do jogo. Você vai pegar o timing certo de atirar. Você vai... Tipo, me dá uma lenda do jogo, tá ligado? Então, mano... Recomendo vocês treinam. Porque eu sempre tô, tipo... Tentando me evoluir mais, tá ligado? Eu... Pra mim, a minha jogabilidade ainda não é o bastante. Não é o meu ponto final. Eu sei que eu posso evoluir mais e... Tipo, é a mesma coisa aqui do meu canal. Eu sei que eu posso melhorar mais nos meus vídeos. Pá, esses bagulhos. Eu sei que nos meus vídeos não é essas coisas de bom. Eu sei aí, tá ligado? Tipo, eu me autocritico, tá ligado? Porque isso me faz evoluir. Eu nem sei se eu falei certo, mas enfim. O vídeo foi esse aí, rapazinho. Eu espero que vocês gostem de verdade, mano. Sei lá, só pra me ajudar mesmo. Eu só queria a sua inscrição e o seu like. Mano, tipo, seria de bom tamanho pra mim. Eu já estaria bastante feliz, meu parceiro. Enfim, espero ter ajudado. Próximo vídeo eu faço mais outro vídeo aí mais legalzinho pra vocês. Pode me esperar aí. Tô bem focado. Mano, tô muito feliz pelo vídeo de ontem. Eu tenho que bater um feedback muito da hora, velho. Tipo, nossa, mano. Tipo, muito feliz mesmo. Valeu de coração pra quem assistiu. Pá, comentou. E comenta aí, mano. Eu amo quando vocês comentam, velho. Tipo, eu fico lá vendo os comentários engraçados de vocês. Eu fico morrendo de rir, velho. Então, comenta. E é isso. Um beijo... Tu é gay, mano? Um beijo não. Foi mal gritei aí, né? Um beijo não, mano. Mas é isso. Valeu aí. Próximo vídeo eu volto aí de novo. É isso. Passa lá no meu Instagram também. Se quiser bater um papo. Tamo junto. É nóis. E aí, boy.